Obrigada. Obrigada a todas as demais integrantes dessa mesa. Eu agradeço a organização desse evento, pela oportunidade de estarmos aqui a discutir uma temática que eu considero fundamental para o futuro das cidades contemporâneas e, sobretudo, nesses tempos de retrocessos democráticos pelo mundo. Antes de avançar na minha apresentação, eu só gostava de apresentar brevemente. Eu sou urbanista e gestora cultural. Embora esteja atualmente na academia como doutora anda no SES, a minha trajetória profissional vem da gestão de políticas públicas, no campo das culturas, particularmente, onde eu tenho buscado trabalhar com as relações entre cultura e cidade. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado com políticas de recorte territorial para a cultura, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, e é, portanto, daí que eu falo e já pedindo licença para tratar do caso de Lisboa como uma pesquisadora não nativa. A apresentação que eu vou fazer agora é um recorte do processo de pesquisa que eu venho desenvolvendo junto ao programa Cidades e Culturas Urbanas do SES, e onde eu busco discutir o arcabouço das políticas públicas para a cultura, a partir do reconhecimento de particularidades dos modos de organização e funcionamento das práticas de produção artístico-cultural em periferias urbanas da cidade de São Paulo e da área metropolitana de Lisboa. Bom, eu começo a minha apresentação fazendo um breve giro pelo panorama das políticas culturais, que, diferente de outros setores do planeamento público, é um campo relativamente recente. Em outubro do ano passado, foi celebrado os 40 anos da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais, a Mundia Cult, que foi realizada pela primeira vez na cidade do México, em 82, pela Unesco. E essa conferência foi considerada um marco no campo das políticas culturais em todo o mundo, porque, além de uma série de outras contribuições, ali se pactuou uma noção ampliada de cultura, que, embora ainda não fosse muito precisa, ela passou a ser uma referência no campo das políticas culturais. Essa reconcetuação da cultura, ela rejeita hierarquias entre os tipos de cultura, entre culturas superiores e inferiores, entre as artes e outras formas de manifestações culturais, entre os patrimônios tangíveis e intangíveis, e ela enfatiza a importância da participação do Estado e da sociedade civil na construção, no desenvolvimento das políticas culturais. Então, aqui tem um trecho da declaração que derivou dessa conferência, onde ela enfatiza também a ideia de democracia cultural. No entanto, eu trago só esse parênteses para dizer que, embora essa perspectiva de cultura tenha povoado os discursos em torno das políticas culturais a partir desse momento, ela, muitas vezes, não tem se refletido de fato na prática do planeamento e da implementação das políticas culturais. Então, enfim, eu vou traçar aqui um brevíssimo arcabouço aqui, enfim, acho que é familiar, mas só para contextualizar, das políticas culturais em Portugal. Então, apesar desse consenso em torno dessa nova noção de cultura, o que se percebeu ao longo das décadas foi um completo descompasso entre o que se previa e o que se fazia. Vale dizer que a institucionalização da política cultural em Portugal, ela está intrinsecamente relacionada ao 25 de abril, o fim do Estado Novo, e até então a cultura aqui, ela era conduzida com objetivos muito atrelados aos aspectos simbólicos da propaganda e ao fortalecimento do regime. Com a Constituição, as políticas culturais passaram a ganhar, de fato, outro rumo, e a cultura se posicionou como um direito fundamental e obrigação do Estado. Então, surge essa noção de cultura como direito e, como diz a Cunha, o termo da professora Maria de Lourdes Lima dos Santos, foi lançada a concepção de cultura como consenso. Bom, apesar desse consenso, o que se percebeu nas décadas seguintes foi uma crescente busca por visibilidade num movimento que não é específico a Portugal, que, inclusive, Stuart Hauer chama de centralidade da cultura, em que Portugal, num contexto muito atrelado ao reposicionamento do país no cenário europeu, passou a pautar a cultura, ao longo da década de 90, por uma forte agenda de eventos culturais internacionais, que buscavam, sobretudo, um impacto simbólico. Nos anos 2000, essa tendência se acentuou e o período foi marcado por grandes projetos arquitetônicos para a cultura, muitos deles foram, inclusive, abandonados, o que acabou por evidenciar uma lógica de instrumentalização da cultura. Embora esses projetos tenham servido para aprimorar a rede de equipamentos culturais na cidade, elas refletiram a priorização de determinados territórios urbanos, em detrimento de outros, e também de determinados perfis de equipamentos culturais. Embora com a crise de 2008 esse cenário tenha mudado um pouco, porque reduziram-se os grandes projetos urbanos e acabou optar por investimento em reabilitação de algumas áreas, como intendente, a moraria, mas, enfim, as prioridades na distribuição do orçamento da cultura, elas acabam sendo visíveis espacialmente no território. Então, eu elaborei alguns mapas a seguir, mas só para ter um retrato disso, esse primeiro mapa mostra um certo descompasso entre as freguesias com maior densidade populacional, que são as mais escuras, e a localização das redes de equipamentos culturais mapeados pela plataforma Geodados da Câmara, que inclui teatros, cinemas, bibliotecas e também associações culturais. Nesse cenário, ele se reflete também nesse mapa da demanda cultural, onde as freguesias mais escuras são as que têm o maior número de habitantes por equipamento. E, ao cruzar a oferta cultural para a freguesia com a localização dos alojamentos turísticos, com o turismo, percebe-se uma forte concentração da oferta, que são as freguesias mais escuras, com as zonas de maior interesse turístico. As bolinhas são os alojamentos. Enfim, num sentido oposto, eu cruzei também os perímetros BIP-ZIP, que são as áreas de intervenção, as áreas prioritárias de intervenção, com as redes de equipamentos culturais, e aí, nesse sentido, nota-se um certo descompasso. No entanto, embora o investimento estatal tenha gerado essa espacialização da cultura, o ponto que me interessa na minha pesquisa perceber é que existem as margens desse investimento público que pode ser potencializado pelo planeamento da cultura, como estratégia para pensarmos um planeamento em uma perspectiva mais democrática. Então, com esse intuito, eu iniciei a minha pesquisa com um levantamento amostral de iniciativas independentes, dos mais diversos perfis. E, obviamente, já no primeiro momento, ampliei isso para os municípios, os conselhos fronteiriços, Lindeiros, Lisboa, a área metropolitana, porque ficou clara a necessidade, já que o contexto metropolitano, assim como ele marca, do ponto de vista urbano, as relações entre centros e periferias, essa relação se reflete também no contraponto entre circuitos culturais, ditos consagrados e alternativos. Então, dos espaços levantados, estão espaços expositivos, residências artísticas, música ao vivo, cineclube, enfim, organizações comunitárias e iniciativas de produção artística, que é a categoria que mais interessa para o meu trabalho. Então, para levantar algumas questões aqui em relação às políticas, eu vou passar muito rapidamente por três casos específicos. O primeiro é o Centro Periférico, a iniciativa na Alta de Lisboa, que nasce de uma sucessão de projetos BIP-ZIP, ou seja, uma política territorial, que é voltada a estimular a articulação social e o desenvolvimento das redes locais, mas que acaba por ser, na ausência de políticas específicas para a cultura, a alternativa encontrada por uma série de iniciativas culturais na cidade. Assim como o Centro Periférico, eu poderia citar a Boutique da Cultura em Carnídio, ou então um recente projeto em Xelas, que é o Criativo. O Centro Periférico é um espaço de criação e produção artística, ele tem um estúdio de som, ateliê de serigrafia, uma sala multiuso, ele abriga uma série de atividades culturais no território, e ela é tida pelos coordenadores do projeto como um fincapé de outras experiências anteriores de cultura, que eram experiências eventuais, na ausência de uma experiência mais permanente no território. A criação do Centro Periférico, então, ela nasce desse desejo de ter um espaço permanente de produção e fruição artística no território. Atualmente, ele ocupa um imóvel da Câmara, mas fruto de uma negociação pontual. Outra experiência, outro caso aqui, que já é bem conhecido, mas é emblemático, é o da Associação Cultural Moinho da Juventude e do Estúdio Cova M, na Cova da Moura. E é, além do trabalho desenvolvido pela Moinho, enfim, acho que todos conhecem, que ela tem uma forte atuação na preservação de manifestações culturais, como a celebração do Paula St. John, que foi inscrito em uma manifestação do patrimônio cultural e material português. E, desde 2007, eles criaram um estúdio, que é o Estúdio Cova M, que tem um reconhecido papel na cena metropolitana do hip-hop, no Circuito Metropolitano da Música e da Cultura Urbana. Inclusive, tendo ganhado um apoio da Sony Music, de uma empresa privada, para a requalificação que aconteceu recentemente. Então, apesar desse perfil da associação, tanto no tocante ao patrimônio quanto à produção artística, a associação não conta com apoios do Estado, apoios governamentais específicos para a cultura. E, aqui, eu trago a fábrica de alternativas geogés, que, embora fuja um pouco do encontramento sócio-espacial específico da minha pesquisa, eu achei que valia inserir, enquanto um caso que remete a uma iniciativa cidadã no campo da cultura, já que ele surgiu de uma assembleia cidadã e pela reivindicação por um espaço cultural mais acessível aos moradores. E, depois de alguns anos que esse projeto rodou por espaços públicos, chegou a ocupar uma fábrica desativada, eles conseguiram a concessão de uso temporário de um imóvel da Câmara, mas que eles vão ter que desocupar em breve, em função da instalação de uma escola. Assim como a fábrica de alternativas, outras iniciativas colaborativas poderiam ser citadas, como a Adão no Barreiro, que tem outras particularidades, mas também nasce de uma articulação social. Bom, eu trago esses casos para passar brevemente, para trazer alguns descompassos entre a prática da cultura nos territórios e as políticas culturais disponíveis. Então, numa dimensão institucional, muitas vezes a política não encontra modos de dialogar com práticas menos institucionalizadas. No ponto de vista operacional, o que se percebe é que as políticas culturais, elas estão muito voltadas à programação, não abarcando os campos da produção e da capacitação. Quase lá. Na dimensão territorial, os indicadores aplicados aos contextos periféricos, eles muitas vezes refletem realidades comuns aos centros, nos contextos centrais. E, numa dimensão física, as condições disponíveis, elas precisam ser avaliadas enquanto objetivo, e não quanto pré-requisito, no caso dessas práticas periféricas. Bom, e numa dimensão artística, é preciso reconceituar o que se espera como arte. Alguns pontos de inflexão. Eu vou passar muito rápido, então, eu trago aqui, só para abrir o debate, a questão da flexibilidade jurídica institucional, a reconfiguração dos formatos, de modo a focar em uma maior sustentabilidade dos projetos. A importância crucial das políticas culturais com recorte territorial, enquanto a política afirmativa, que visa a reparação das desigualdades da distribuição histórica do recurso para a cultura. O reconhecimento de uma maior diversidade de linguagens, formatos. E, por fim, a construção de uma política participativa, representativa, como nós... Aí poderia abrir um outro parênteses para falar da mesa anterior. E, finalizando, eu só gostava aqui de atualizar, encerrar minha apresentação, atualizando um pouco como está o Estado da Arte em Portugal, em setembro do ano passado. Foi iniciado esse programa Cultura de que Somos, pelo Ministério da Cultura, que trata de percursos temáticos por essas áreas que eu cito. Por enquanto, é um programa que visa um diagnóstico, mas eu espero que, enfim, de fato se converta em uma iniciativa que possa estar mais afinada com a realidade da diversidade cultural nos territórios. E, na última quinta-feira, eu incluí isso de última hora, que foi lançado mesmo na quinta pela DG Artes, essa linha de financiamento voltada a entidades não profissionais da cultura, com investimentos de pequeno porte, mas que eu considero fundamentais para a ativação dessas zonas mais periféricas, do ponto de vista mesmo das artes e da cultura. Em São Paulo, nós tivemos uma iniciativa semelhante no início dos anos 2000, que foi o programa VAI, e ele acabou por engatar um ciclo de proliferação de iniciativas culturais locais pela cidade, que transformou completamente a cena cultural periférica. Bom, já me alonguei, peço desculpas, mas eu termino com a sociologia das ausências do professor Boaventura como uma inspiração para pensarmos um planeamento cultural mais democrático, a partir de ver o que foi dito não existir. Muito obrigada. Obrigada.